E aí galera do canal de dogs, beleza gente? Então hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a minha nova aluna, a Nelissa. É uma mestiça pequenininha, que ela tem o histórico de... É a primeira vez dela saindo de casa, depois de um certo tempo, porque ela latia muito e puxava muito no meio da caminhada. Isso daí fez com que os donos não saíssem com ela de casa, e por falta de tempo também. Então a gente está aqui, hoje a primeira aula de adestramento dela, ela vai aprender como andar na guia, sem estar puxando, porque ela puxa um pouco na guia, mesmo tendo trocado a coleirinha de pescoço pelo enforcador, que eu estou usando agora com ela, mas a gente vai ensinar para ela. E o limite, de tipo não passar você correndo, aquela coisa toda que eu sempre faço em todos os vídeos. E graças a Deus gente, estou com mais um cliente aí, hoje é a terceira vez que eu venho para a praça aqui para trabalhar, e graças a Deus estou sendo agraciado aí para ter mais trabalho e mais trabalho, porque hoje em dia não está fácil sustentar a família, sustentar os cães, sustentar a gente mesmo. Não está fácil. Eu agradeço a Deus aí por estar me dando sempre, sempre o pão nosso de cada dia, por não estar deixando faltar nada em casa, graças a Deus, não estar deixando a gente ter necessidade nenhuma. Lógico que a gente não é rico, mas a gente tem como sobreviver. Isso eu acho muito bom. E o que vale, como eu fico muito feliz de pegar cães para destrar, é fazer o bem para eles e o bem para os donos. Fazer com que o lar da pessoa melhore a energia, que o cachorro fique bem. Que nem no caso dela aqui, o primeiro dia dela andando hoje em uma praça, ela fez o percurso de mais ou menos um quilômetro e pouco andando, sendo que ela nunca andou nada, ela sempre andava puxando e com medo de tudo. Tinha muito medo. E ela acabava se estranhando a situação e pegando e mostrando os dentes, ficando um pouco insegura. E agora a gente está tentando trabalhar isso com ela. E nesse vídeo em específico, eu vou estar ensinando ela a andar na guia sem estar puxando, sem estar fazendo aquele auê todo que ela costumava fazer com os donos. Então, bora ver como que ela está andando antes de eu dar os toques nela. Vamos ver aqui. Pelo medo aqui, ela não está andando puxando tanto, né? Mas ela puxa, e você mesmo puxando, ela continua. Ela continua no travar dela, ela continua travando. Então, o que acontece? Essa daqui, ela está andando bem melhor do que se fosse com a coleirinha de pescoço. Mas não é o legal de acontecer, né? Nenhum passeio o cachorro travado desse jeito. É para ele andar do seu lado, né? Então, o que a gente vai fazer, ó? Vamos lá. Alinhar o enforcadorzinho dela, né? Com a urguinha. Vou alinhar o enforcador mais em cima, ó. Como eu sempre faço com todos os cães, né? E andar com a guia mais curta. Vamos lá. Vocês podem notar também que ao andar, ela acaba cheirando o chão. Isso daqui é um modo de mostrar que o cachorro está com desinteresse em me obedecer, né? Mas por que isso? Por causa que ela foi acostumada a ter a própria liderança em casa. Ela mesmo andar nas atitudes, a hora de comer e a hora de brincar sozinha, né? Então, como não teve ninguém dominando ela, no caso eu vou mostrar para ela que eu que estou dominando. Então, vejam aí como é que a abordagem vai ser feita agora, ó. Ó, vocês viram agora aí que foi possível o quê? É cortar o comportamento dela só com a bronca aqui, ó. Que é esse tranquinho no pescoço. Vocês ouvem aí da câmera, eu acho, esse barulho aqui, né? Então, só isso daqui já bastou para tirar ela daquela linha. De tipo, eu tenho que passar a linha que ele está permitindo. Eu tenho que cheirar. Eu tenho que explorar. Isso daqui ela só vai ser permitida se eu permitir, ó. Eu permitir guia folgada, eu deixo o cachorro fazer o que ele quer. Mas, no caso, porque eu estou deixando fazer, ó. Você vê que ela está agora pegada comigo, ela está querendo proteção, ela está querendo colo. Mas isso daqui é um pouco de mimo também, porque é uma hora que o cachorro ele está se sentindo cansado mentalmente, ao ponto de querer colo. E não é o que a gente quer. A gente quer que o cachorro antes ele seja cachorro, ele não seja uma mochila. E aí, vamos começar a ventar. Talvez o áudio vai ficar meio ruim aí para vocês o áudio, né? Mas, vamos seguir. Então, no caso, o que acontece com ela, a gente vai filmar agora. Aqui ela passando perto de pessoas. Ela tem muito receio de passar perto de pessoas, pelo fato dela ficar presa no fundo de quintal, brincando só entre os donos, no caso, né? E tem de vez em quando. Então, ela tem essa falta de costume, de ver outros cães, de ver pessoas. Então, ela tem um pouco de bloqueio nessa parte, né? Então, eu vou mostrar para vocês aí. Ela no meio da praça, onde passa gente, passa outros cães para vocês verem o comportamento dela. Então, eu vou mostrar para vocês.